Aquela cruz A terra tremeu e o dia tornou-se em trevas com Deus e a luz Em braços abertos morria Jesus Quem de nós daria seu filho pra morrer pregado com morte de cruz No entanto Deus amou o mundo com amor sincero, com amor profundo Queria que você entendesse este gesto sublime provado na cruz Queria que você olhasse com outros olhos para Jesus Queria que você deixasse este amor tão grande dominar teu ser Queria que compreendesse o quanto Ele amou você Quem de nós daria seu filho pra morrer pregado com morte de cruz No entanto Deus amou o mundo com amor sincero, com amor profundo Queria que você entendesse este gesto sublime provado na cruz Queria que você olhasse com outros olhos para Jesus Queria que você deixasse este amor tão grande dominar teu ser Queria que compreendesse o quanto Ele amou você Queria que você entendesse o quanto Ele amou você Queria que você entendesse o quanto Ele amou você Queria que você entendesse o quanto Ele amou você